Vou levar a calma, porque é exatamente isso. O sombra de coco é uma brincadeira, é um resgate de uma cultura de medir. Entendeu? E depois a gente pode também fazer uma piranda. Rapidão, aí a gente vai fazer o sombra de coco e as piranda, onde o mineral, o sol, o que é o que é o que é. Nós vamos ver rápido que eu avôço. Olha, você é... O sombra de coco, eu vou mostrar pra vocês. O sombra de coco, mas eu gostaria mesmo de dar todo o desfile da gente fazer uma filha. Tá? O sombra de coco. Esse aqui é o meu instrumento. É onde eu faço, o que eu vou fazer o meu instrumento. Isso aqui eu farei uma mensagem, muito interessante. Vamos ver o instrumento lá do seu carro, né? E o pessoal olha lá. É, mas quem é que você tem e não tem o negócio um beijo dele? Então, a gente tá com a investigação de casa, de casa, né? Então, vamos ver, vamos lá pra ele. Ó, 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 ó. Ó o pé, é isso aí? Dá pra lá todo pra lá. Ó, ó, ó. Vou entrar aqui, né? Tá, 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 tá. Se for, eu vou pegar aqui. Ó. Ó, 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 ó. Ví, 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 tá, ó, lúdito. o 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